Olá, seja muito bem-vindo ao ExplicaE, seja muito bem-vindo ao nosso EXP Resolve. Essa é uma aula de ciências humanas, essa é uma aula de geografia, a mais linda das ciências humanas. Esse que vos fala é o Gil. Eu sou Gil Vieira, sou professor de geografia aqui do ExplicaE. Estou aqui para responder essa questão, essa questão do ERA em 2022, de primeira aplicação, certo? Beleza? Só lembrando para você que, se não está inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreve, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para a gente, tá bom? Se inscreve aí, venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte do nosso EXP Resolve, venha fazer parte do ExplicaE. Se gostar desse conteúdo, o que você vai fazer? Por favor, compartilha, compartilha para que a gente possa cada vez mais percorrer esse Brasilzão, levando conteúdo de qualidade, beleza? Bom, essa questão nos traz dois textos, texto 1 e texto 2. O texto 1 traz a interseccionalidade, interseccionalidade, ok? Esse é um conceito, e aí você tem o que significa essa interseccionalidade, intercruzamento de desigualdades, que gera padrões complexos de discriminação, não é? Na verdade, faz alusão à interação, à sobreposição de uma série de fatores sociais, e isso acaba interferindo em como as pessoas têm acesso aos direitos, não é? E acaba gerando esses padrões complexos aí de discriminação, beleza? Conceito de interseccionalidade é o que tem no texto 1. O texto 2, nós temos aí, como você está vendo, uma tabela, e essa tabela nos traz as seguintes informações. Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza por arranjo domiciliar no Brasil em 2017, tá? Então, proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza por arranjo familiar. Mulher sem cônjuge e com filho até 14 anos. Então, a mulher sem cônjuge, sem o companheiro, sem o esposo, com filho de até 14 anos, tá bom? Aí, veja, 56,9% de quem está abaixo da linha de pobreza é justamente a mulher sem cônjuge e com filho de até 14 anos, tá? Dentro desse grupo de mulher sem cônjuge e com filho de até 14 anos, a mulher preta ou parda, sem cônjuge e com filho de até 14 anos, representa a maior parte, 64,4%. E observe que dentro dessa categoria, tá? Que é a categoria majoritária, não é? Da mulher sem o esposo e com filho de até 14 anos, a mulher branca, ela é em menor quantidade abaixo da linha de pobreza, 41,5%, tá? Então, o que é que nós temos aqui, tá? Evidenciado que a maior parte das pessoas dentro do arranjo familiar que estão abaixo da linha de pobreza, tá? São mulheres sem cônjuge, sem os esposos e, sobretudo, as mulheres preta ou parda. É isso que, obviamente, está a tabela nos mostrando, né? Tá aqui, ó, as mulheres pretas ou pardas são a maioria dessas que estão abaixo da linha de pobreza, tá bom? É isso que os textos nos trazem. O primeiro, a definição de interseccionalidade, tá bom? E o segundo texto tá trazendo aí essa proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza e aqui está a evidência dessa interseccionalidade, como que a sobreposição e interação de diversos fatores sociais interfere na maneira como as pessoas têm acesso, não é? A serviços, tá? As políticas públicas, beleza? E o quanto isso evidencia também discriminação. Pois bem, vamos para o comando? Considerando o conceito apresentado no texto, Considerando o conceito apresentado no texto e os dados apresentados no texto 2 Texto 1, conceito de interseccionalidade É isso no texto 1, não é assim? O texto 2, nós temos a tabela Como acabei de falar, não é? A tabela evidenciando a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza Sobretudo mulheres Sobretudo mulheres Sem cônjuge, tá? Pretas ou pardas É a grande maioria, não é? São fatores que intensificam o fenômeno da discriminação São fatores que intensificam o fenômeno da discriminação Só lembrando que essa é uma questão da competência 6 Da competência 2, desculpe, tá? Da competência 2 das ciências humanas Ou seja, o assunto que requer conhecimento aqui É justamente o assunto de população, ok? População E aí, dentro do assunto de população Nós temos estrutura e crescimento de população Essa é uma questão que exige de você Conhecimento acerca de estrutura Estrutura populacional Estrutura da população, ok? Competência 6, tá? Das ciências humanas Competência 2 Eu estou repetindo competência 6, né? Olha o erro aí, hein? Competência 2 As transformações no espaço geográfico Aí dentro está A população Então, competência 2 População Estrutura de população, ok? Então, considerando o primeiro texto Que traz a definição de interseccionalidade Com o texto 2, tá? Que estão apresentados esses dados aí São fatores que intensificam Olha, por favor, isso aqui, ó São fatores que intensificam Ou seja, são fatores que ampliam Que aumentam O fenômeno da discriminação É fator que aumenta A discriminação, tá? Letra A Raça e gênero Letra B Etnia e habitação Letra C Idade e nupcialidade Letra D Profissão e sexualidade Letra E Escolaridade e fecundidade Levando em consideração A definição de interseccionalidade E o que o texto nos traz De população abaixo da linha de pobreza Vivendo, obviamente Abaixo da linha de pobreza Aí no arranjo domiciliar Tá muito evidente aqui Tá muito evidente Que os fatores que intensificam O fenômeno da discriminação Que o texto 1 define Interseccionalidade E o texto 2 Nos traz a evidência Dessa discriminação É sem dúvida nenhuma Raça Raça Porque estamos falando aqui Do grupo mais afetado Que é o grupo mais afetado Que é o grupo mais afetado Pela situação abaixo da linha de pobreza É justamente a população Preta ou parda Certo? Mas aí também existe gênero Porque observe que Dentro do arranjo familiar A maior parte de quem está Abaixo da linha de pobreza Tá? São mulheres Sem cônjuge Portanto Gênero Mulheres Mulheres Com filho de até 14 anos Sem cônjuge Sem esposo Tá? Vivendo, logicamente Abaixo da linha de pobreza Sobretudo mulheres Pretas e pardas Portanto Raça e gênero Olha aqui Raça e gênero São os fatores Que intensificam Esse fenômeno De discriminação E que Obviamente Não consegue Conceder a essas pessoas Acesso As condições Que possibilita A dignidade humana Tá bom? Portanto O gabarito Da questão Que aqui estamos respondendo É a letra A Em nenhum momento Você tem Aqui Questões que envolvem Habitação Em nenhum momento No texto Nós temos Questões que envolvem Habitação Claro Isso aqui seria Um fator secundário Não é? É claro que Essa população Ligado a raça e gênero Também Já vivendo nessa condição Está em situação De moradia precária Claro Não é? A letra C Idade e nupcialidade Profissão e sexualidade Escolaridade e fecundidade Não é? É claro que Escolaridade é um fator Sim De interseccionalidade Beleza? É Idade também é Etnia também é Mas aqui o texto nos traz Dois fatores de interseccionalidade Muito evidentes Trazidos no texto 2 Raça e gênero Mulheres E sobretudo Mulher Preta Ou parda Gênero Mulher Certo? Raça Preta Ou parda É isso Então encontramos o gabarito O gabarito dessa questão É a letra A Beleza? Fechou? Bom Gil fica por aqui Mas eu volto Eu volto Claro Eu volto para mais vídeo Beleza? Abraço Valeu